Oi, oi, galerinha! Hoje vamos falar de provérbios e ditos populares. O que são provérbios? Os provérbios são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida, por isso são utilizados até os dias atuais. Resumindo para vocês, são frases e expressões que a gente usa para dar dicas para as pessoas, dicas de sabedoria, né? Do que se deve ou não fazer no dia a dia. Vamos ver alguns? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A pressa é a inimiga da perfeição. Cavalo dado não se olha os dentes. A ocasião faz o ladrão. A mentira tem perna curta. Quando um não quer, dois não brigam. Gato escaldado tem medo de água fria. Esses são alguns exemplos e eu acho que você já deve ter ouvido pelo menos um ou dois aí. Pensa aí quantos que você conhece desses aí, ok? Os provérbios, eles têm sentido literal e figurado, porém a gente geralmente usa o sentido figurado dos provérbios. Literal é aquilo que está escrito ali e acabou. Figurado é porque ele tem um sentido diferente. Quando eu digo assim, olha, quem não tem cão caça com gato. O literal seria, eu vou lá e vou caçar com gato, já que eu não tenho cachorro aqui. Quem vai caçar comigo vai ser o gato. Mas no figurado eu estou falando assim, se eu não tenho isso, eu vou me virar com aquilo outro que eu tenho. Tá certo? É um sentido figurado. É uma situação que ilustra, uma frase que ilustra uma situação. Vamos entender melhor isso? Olha esse daí, ó. Cada macaco no seu galho. Acho que você já ouviu falar, né? Ó, cada macaco no seu galho. Sentido literal disso. Em cada galho da árvore tem um macaco pendurado, beleza. Agora, sentido figurado. Não se intrometa onde não é chamado. Ocupe-se apenas com aquilo que ele diz respeito. Tá certo? Então, numa situação que você está vendo alguém se metendo onde não é chamado, você pode, em vez de falar assim, ó, não se intrometa. Você pode falar, cada macaco no seu galho. Certo? Você está usando aí, ó, uma figura de linguagem. Você está usando aí um provérbio popular. Vamos ver mais um? De grão em grão, a galinha enche o papo. Ó, o sentido literal é, a galinha vai comendo aos poucos até encher o papo. Pronto. É o sentido figurado. Aos poucos, conseguimos alcançar aquilo que desejamos. Precisamos ter paciência. Então, numa situação que tem uma pessoa com pressa, que não vai dar conta, ou que, enfim, você pode falar, calma, de grão em grão, a galinha enche o papo. Ó, que beleza. E esse aqui é bem conhecido, né? Filho de peixe, peixinho é. O sentido literal é que o filho do peixe é o peixinho. Mas, no sentido figurado, nós somos parecidos com os nossos pais. Toda vez que a gente demonstra uma característica do nosso pai, eles falam, ó, filho de peixe, peixinho é. Certo? Tchau. Tchau.